Pessoal, bom dia, tudo bem? Solzão da manhã desta terça-feira, 30 de abril de 2024 e nós vamos mostrar para vocês a adesão às matrículas, hoje é dia de matrícula aqui na Florestan Fernandes e olha só como está, acompanhe! Música 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 E aí como de costume pessoal, entra, faz ali a primeira triagem, documentação, pega a senha e aí vem aqui para o auditório efetivamente concretizar a matrícula. Música Legal, Rebeca, que hora que você chegou aqui? 11 horas, aí a gente dormiu na fila. Vocês dormiram na fila? E qual a importância para você desse curso? Ah, é porque é uma oportunidade rara, né? Além de ser da poli, florestan é uma coisa muito uau, né? Então, a gente tem que aproveitar, por mais que seja um horário um pouquinho complexo, mas é final de semana então. Mas é muito importante, porque são poucas as oportunidades que a gente tem de ter um ensino, né? Que não seja precário, como a escola pública, por exemplo. E você ficou sabendo aqui da Florestan como? Foi pela minha mãe. Pela sua mãe? Ela fez minha inscrição. Que legal. Boa sorte. Agnes. Agnes, e o seu? Ana. Legal. É a primeira vez que vocês vão fazer curso aqui na Florestan? Sim. Sim. Do que você vai fazer? É... cursinho da polio. Legal. E você? O mesmo. Legal. E como é que vocês descobriram aqui a Florestan? Por parênteses. E eles tinham feito curso? Falaram bem? O que despertou o seu interesse aqui? Estão fazendo junto com a gente. Legal. E você? Rede social. Rede social? Sim. Que legal. Tem amigos também que fizeram aqui? Tenho. Legal. E do que vocês viram? Qual a importância desses cursos para a formação de vocês? Ah, preparar a gente para o futuro, né? Legal. E para você? Também. Então, bom futuro, bom desenvolvimento, boa faculdade. Bom dia a todos. E parabéns você que conseguiu fazer a sua matrícula. Então, mas não se esqueça, a aula inaugural será neste sábado, dia 4 de maio, às 10 horas, aqui no auditório da Fundação. Se você não vier nessa aula inaugural, significa que você está desistindo da vaga. A presença do aluno é obrigatória. Dia 4 de maio, sábado de manhã, aula inaugural. Isso é fundamental. Eu me recordo que quando a Unifesp utilizava esse espaço, estudavam aqui 400 alunos da Unifesp da Universidade Federal, tinha dois de diadema. Nós queremos que a nossa população tenha acesso à Universidade Federal, às universidades federais, nas diversas modalidades. Não foi à toa que da nossa turma do cursinho pré-vestibular, na parceria CIDAP-Polissabê, conseguimos colocar em torno de 30 alunos nas maiores notas do Brasil. Não foi à toa que da nossa turma do curso.